Música KC390 para a Itália, em seu compromisso oficial em Roma, na Itália, o presidente do Brasil se encontrou com o primeiro-ministro da Itália em reunião. Conforme informações do jornalista da Record, Thiago Nolasco, fontes que estavam no encontro relataram que os temas principais da conversa entre os dois foram vendas de equipamentos militares. Conforme as fontes do jornalista, a Itália estaria interessada em adquirir o avião cargueiro brasileiro Embraer KC390 Milênio, enquanto o Palácio do Planalto estaria de olho nos blindados Centauro 2, produzido pela Iveco Fiat Otto Melara. Com esta negociação, o governo brasileiro busca ampliar o equilíbrio da balança comercial que atualmente está favorável para os italianos que vendem mais produtos para o Brasil. O KC390 Milênio é um projeto brasileiro produzido pela Embraer em sua unidade de Gavião Peixoto, interior de São Paulo. O jato de transporte está em operação na Força Aérea Brasileira desde 2019, sendo que atualmente a sua frota conta com quatro aeronaves, sendo que a quinta unidade está prestes a ser entregue. A Força Aérea Portuguesa e a Força Aérea da Hungria, ambas de países membros da OTAN, assinaram contratos de compra para cinco e duas aeronaves respectivamente, além dos pedidos firmes do Brasil, Portugal e da Hungria. Existem algumas cartas de intenções para outras nações interessadas, como a Argentina, Chile, Colômbia, República Tcheca e a empresa privada de serviços de aviação Skytech. O Centauro 2 é uma evolução do Centauro B1, já avaliado pelo Exército Brasileiro no passado. O blindado 8x8 é fabricado pela Iveco e possui um canhão de 120mm. é um dos blindados de oito rodas que o Exército Brasileiro estuda para adquirir futuramente. As novas viaturas deverão substituir os engessas Cascavel a partir de 2037. O KC-390, desenvolvido pela Embraer, como um substituto do C-130 Hércules, o KC-390 Milênio é um cargueiro tático multimissão, capaz de transportar até 26 toneladas. Inicialmente, a Força Aérea Brasileira comprou 28 aeronaves, mas renegocia o contrato com o fabricante. Quatro aeronaves estão em serviço no Brasil, todas operadas pelo Esquadrão Zeus, primeiro GTT em Anápolis, Goiás. O modelo já foi adquirido pela Força Aérea de Portugal, que assinou a compra de cinco aeronaves e um simulador, e pela Hungria, que fechou o contrato de duas unidades. Se ainda não é inscrito no canal, se inscreva já e clique no sino das notificações para não perder nenhuma novidade. Legenda por Sônia Ruberti Legenda por Sônia Ruberti